O passado e o presente se juntam para celebrar 20 anos depois, títulos inesquecíveis do tricolor. Na passarela, os jogadores Denis, Léo, Denilson, Pires, Luiz Eduardo, Lucas, Bruno Vini, Luiz Fabiano cheio da marra, Wellington, desfilaram as novas peças. Um clássico, comemorando ao... Rogério Senne foi homenageado com uma camisa exclusiva. Lindo o uniforme, principalmente mais clean, mais limpo assim, ele fica sempre mais bonito, né? Uma linha bem clássica, eu achei bem bacana, o torcedor vai gostar. Das mãos do eterno ídolo Raí, Jadson, um novo reforço são paulino, recebeu a camisa 10. Acompanhei os dois títulos mundiais em 91 e 92, eu era criança ainda e sonhava seguir os passos do Raí. E hoje é um dia especial porque recebi a camisa dele, então isso aí vai ficar marcado na minha vida e espero jogar um bom futebol aí e honrar essa camisa aí como ele honrou. Chega da saudade porque a gente sabe que quando pensa em jogar o joelho já começa a doer, já começa, mas a gente está pronto para torcer. A gente gosta também de vez em quando brincar com a bola, mas aí só como amador. E já fico feliz, né? E já quase que essa vontade, essa saudade que dá. Acho que a gente entregando a camisa para alguém talentoso, jovem, cheio de energia aí para honrar essa camisa, também a gente fica já satisfeito. Quem já ergueu a taça de melhor do mundo, não esquece essa felicidade. Imagina a senhora, basicamente passaram-se 20 anos aí praticamente e as pessoas acabam lembrando. Então, graças a Deus nós estamos aí com saúde para poder usufruir um pouco desse momento. E o clube também, em gratidão também, sabe que foi um momento histórico para ele. Toda a coleção é inspirada em um período histórico, emocionante. Hoje, 1992, ano das conquistas do Mundial Interclubes e da Taça Libertadores da América. Bom, a coleção 2012, ela veste o atleta em todos os momentos. Quando ele está treinando, quando ele vai viajar e principalmente quando ele vai jogar. Então, a coleção tem a linha de treino com regatas de compressão, t-shirts, calções, meiões, linha de viagem com polos ou camisas. E também uma peça mais adequada para um rigoroso inverno, que seria uma parca. E aí, para o jogo, nós temos camisa 1, 2 versões manga longa. Também com a peça de compressão, que hoje se tornou um acessório inseparável do atleta.